Andava sozinho E não encontrava ninguém Mas de repente você entrou em meu viver Fiquei logo confonado e jurei adeus, nunca te esquecer Mas de repente você entrou em meu viver Fiquei logo confonado e jurei adeus, nunca te esquecer Me lembro do dia que eu me encontrei com você, amor Naquele lindo dia você desfilou no meu coração Você era tudo, era a mais linda do salão E agora eu vi que você pra mim só era uma ilusão Você era tudo, era a mais linda do salão E agora eu vi que você pra mim só era uma ilusão Me lembro do dia que eu me encontrei com você, amor Naquele lindo dia você desfilou no meu coração Você era tudo, era a mais linda do salão E agora eu vi que você pra mim só era uma ilusão Você era tudo, era a mais linda do salão E agora eu vi que você pra mim só era uma ilusão E agora eu vi que você pra mim só era uma ilusão Legenda por Sônia Ruberti